Ninguém sabe, mas você foi o escolhido. O seu amor é único. O seu amor é um homem sentado pensando em seu cachorro morto. O seu amor é a última orquídea do inverno. É pássaro pedindo água, pupila adormecida. E você nem se importa pelo fato de ser melhor. O seu nariz é grego. Você é tão bonito e nem liga. É verdade que você tem sofrido muito, mas isso faz parte. Quando você anda na rua, as árvores florescem. Você é meu amigo. Você é eu.